Bom dia, amores da tia! Nosso cantinho agora é de história. E eu tava aqui lendo, né, os trabalhinhos e tudo, pra depois começar a falar aqui com vocês. Ai, meus amores, me bateu uma saudade da minha escola, quando eu fui fazer a terceira série lá no Sousa Marques, no colégio, um pouco longe daqui. Por quê? Porque as carteiras, né, a mesa e a cadeira que você utiliza hoje foi bem diferente da que eu usei. Olha, a tia tá velhinha. Me bateu uma saudade da minha professora. Ai, que legal! Tempo bom. Tempo bom de escola é muito bom. Gente, aproveita esse tempo de estudar, porque, ó, dá saudade. Abram aí o caderno, né, o livro de vocês. Nós hoje utilizaremos o livro e o caderno, tá bom? E lembrando o seguinte, a tia Roberta mandou aí, através da coordenação, as folhinhas do caderno. Como assim? Ou vocês copiam, ou se quiser, pode imprimir as folhinhas, tá bom? É pouquinho folha, mas seria legal se vocês copiassem. Por quê? Nós estamos num tempo de revisão, então nós estamos fazendo o livro e caderno. Então, quem escolher copiar com a mãozinha, ó, parabéns. Mas quem precisar, porque vai sair, vai acontecer alguma coisa, não tem como copiar, a tia tá disponibilizando aí o trabalhinho que eu vou passar aqui no quadro, né, em folhinha. E aí, já está liberado aí pra vocês, é, imprimir, tá bom? Beijo, bora continuar. Abram aí na página 97. Hoje, dia 9 do 9 de 2020. É, hoje é dia 9 de setembro. E aqui, o tema de hoje é, as escolas de ontem e de hoje. Essa aqui de ontem, não é de ontem, dia 8, terça-feira, não. De ontem, no sentido de passado. No meu caso, né, como a tia falou aqui, a minha época, quando eu era, a sua idade, né, a época da vovó, do vovó, como é que eram as escolas? Era igual hoje em dia? Não. Na minha época, quando eu era criança da sua idade, nem existia computador. Não, a tia não é tão velha, porque computador mudou. Foi agora há pouco tempo. É, e o que acontece? Naquela época, não existia celular, era telefone. Isso, verdade. Muita coisa mudou. Até as cadeiras. Eu vi aqui, vou te mostrar qual era a minha cadeira, o meu banquinho. Eu amava, achava lindo. Olha aqui. Antigamente, as escolas se transformaram. Lembra que a tia falou que antigamente não existiam nem escolas, né? Muitas coisas que as crianças aprendiam, era o que a sua família ensinava, e tá certo isso. Papai, mamãe, vovô, vovó, tem muito pra ensinar. Ó, quem é sábio, ouve. Papai, mamãe, vovô, vovó, quem é sábio, ouve e aprende. Mas, cada família vai ensinar o que acha importante. Mas o que é importante pra todo mundo? Como? Aprender a ler, aprender outras línguas, conhecer outras culturas. Então, nem todas as famílias tinham esse conhecimento e precisava de outra pessoa ensinar. Muito bem. Começou-se aí o surgimento das escolas. Ou seja, um lugar onde todas as crianças aprendiam a mesma coisa. Ler e escrever. Só que teve um tempo nessa transformação aí, que você sabia? A tia até falou. Tinha uma escola só para meninos e a escola só para meninas. Naquela época também, o uniforme era diferente. É, as meninas não podiam usar calça nem bermuda. Nananana. Era só saia e vestido. Tudo bem que era lindo, né? Mas não dava muito pra brincar, né? Ficava esquisito brincar de saia, né? Como é que ia fazer? Não dava. E os meninos? Não era só calça e bermuda que era mais confortável, porém, tinha que usar suspensório e gravata. É, ir pra escola era uma coisa de luxo. Tanto é que nem todas as crianças estudavam. Infelizmente. Por mais que tenha sido um tempo legal, que as crianças começaram pra escola, houve essa divisão. Os meninos que aprendiam a ler e escrever. E as meninas? Iam pra escola, assim, toda bonitinha. Porém, elas não aprendiam a ler e escrever. Elas aprendiam a cozinhar, a costurar, coisas de dona de casa, que também era importante aprender, mas também era importante ler e escrever, né? Ué! Então, com o tempo, isso foi mudando, foi melhorando. E aí começou a se unir as crianças, menino com menina. E aí foi mudando também as salas de aula, as cadeiras foram mudando. O uniforme foi mudando pra um uniforme mais confortável, pras crianças poderem brincar. Perceberam quanta coisa mudou e melhorou. Agora tem salas com iluminação melhor, tem salas com as cadeiras mais bonitas, com as mesas mais bonitas. Até o quadro melhorou, né? Hoje em dia, esse quadro branco, que a tia tem uma caneta que apaga, antigamente era giz, aí tinha gente que tinha alergia. Eu, por exemplo, sou alérgica àquele giz de quadro. Eu gosto de usar, fazer amarelinha no chão, mas a tia é alérgica. E naquela época, a tia mandava ir no quadro, aí eu pegava o giz, eu não sabia que eu era alérgica. Aí eu ia pro quadro, aí eu fazia o trabalhinho que a tia mandava e eles ficavam espirrando. E todo mundo ficava rindo de mim. Olha só. Mas por quê? Porque eu era alérgica, mas eu não sabia. Então, muita coisa melhorou nas escolas, principalmente a estrutura escolar. Então, vamos ver alguma diferença? E vamos lá pra essa página, página 97. Se vocês forem observar, olha bem esse primeiro desenho preto e branco. Outra coisa que mudou, né? Quando eu tirava foto na escola, né? A foto da turma com a professora, era foto preta e branca, não existia foto colorida, não. Olha só. Olha quanta criança em uma sala só. E observe que são só meninos. Imagina tantos meninos numa sala só. Olha só. Hoje em dia já melhorou, né? Não se coloca tantas crianças numa sala de aula, não é verdade? E misturou menino com menina, ficou muito legal. Percebam também que não tem janela. Deve ter janela do lado de cá, né? Do outro lado da sala. Mas lá atrás, aqui, não tem janela nenhuma. Percebam que não era tão arejado, tão fresquinho, né? Já dificultava um pouquinho o estudo aí, né? E as mesas? Percebam que são bancos compridos. E a mesa também, como se fosse uma mesa de jantar. Não tem uma mesa de jantar que é compridona? Então, é como se fosse isso, só que mais estreitinho, compridona, assim. Hoje em dia, não. Cada aluno tem a sua carteira. É mais individual, é melhor. Agora, e outra coisa. Continuo olhando aqui. Percebam que nenhuma criança fala nada. Nem levanta a mão pra falar. Tia, eu pensei isso. Tia, eu bem queria isso. Tia, que tal isso? Ô, tia, sabe o que eu aprendi ontem? Naquela época, a criança não falava era nada. O professor falava, falava, falava. E a criança, ouvia, 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 ouvia. E acabou. Criança não podia falar. Hoje em dia, já é diferente. Olha aqui. Olha só a diferença do quadro. Percebeu? Olha a diferença das janelas, a iluminação. Aqui, eu esperei pra falar. Por quê? Você observe que, mesmo que a foto seja preta e branca, talvez ela fosse um pouquinho mais clara, se tivesse iluminação entrando. que isso é importante, uma sala bem iluminada. E aí, olha aqui agora. Tudo bem que a foto tá colorida, porém, você percebe que a sala é iluminada, tá clara. Por quê? Porque não só tem janela. Onde o ar entra, que fica muito melhor, né? Que a gente já falou, né? O oxigênio no cérebro faz aprender melhor. E também iluminação da sala. A sala tem que estar clara, né? Senão, a criança vai enxergar no quadro. Imagina, tadinho, o último menino aqui lá atrás. Como é que ele enxerga o quadro? Mas como ele não podia falar, não sei, se ele não enxergava, ele nem estudava. Ficava só lá, assim, com medo da professora. Mas hoje em dia, não. Olha que legal. Cada criança com a sua carteira, com a sua mesa, ou então dividindo, pelo menos com um aluno, pode levantar a mão pra falar com a professora. Não é o ambiente bem melhor. Vocês podem dar opinião, vocês podem conversar, contar seus sentimentos, tudo com muito respeito, com muita organização. Mas vocês têm vez. Então, amores, agradeçam por ter nascido nessa época e ter pego essa escola aqui, e não essa. Vamos lá? Virando a página, na página 98. Olha só. Observe, ou seja, preste atenção, as fotos das duas salas, uma antigamente e outra de hoje em dia. Aqui já estão sem alunos. E vamos conversar sobre as diferenças. A tia está falando aqui, eu não tenho como te ouvir agora, mas eu já sei a cabecinha de cada um, já imagino as ideias que cada um está falando. Olha só. Eu quero que vocês observem a diferença dessas duas salas e escrevam aqui. Combinado? Diante de tudo que a tia já falou. Qualquer coisa, é só voltar o vídeo, né? Do que a tia comentou aqui, para vocês poderem observar. Mas está moleza, né? E escrevam aqui. Escola, sala antiga. Aí escreve o que vocês acharam. E sala atual. O que vocês acharam aí? A diferença das duas, tá bom? Basicamente, a mesma coisa que a tia já falou do outro. A diferença é que aqui não tem alunos. E aqui embaixo? Marque um X. Aqui tem três fotos. E tem um quadradinho aqui embaixo. O X vai ser esse quadradinho, tá? Vamos lá. Pegou o lápis? Vamos lá. Marque um X nas fotos que representam as escolas de antigamente. Boleza, né, gente? Aqui, ó. X na primeira. E X na última. E essa última aqui que me deu aqui uma saudade. Essa última sala aqui é bem parecida com a minha sala. Quando eu era criança. Era assim mesmo, gente. Gente, eu confesso que eu gostava desse banquinho. Eu gostava. Essas duas aqui, tá bom? Vamos lá? Continuando. Agora, circule, ó. E dá a foto. A foto que representa a escola, né? Uma sala de aula onde a escola é atual, de hoje em dia. Qual é, gente? Fácil, fácil, né? Nessa aí tem até uma televisão. A pessoa deve colocar o computador ali, aparecer na televisão. Uma aula aí bem dinâmica, né? Muito legal. Antigamente, nem sonho. Tinha televisão nas escolas. Essa aqui tá um pouquinho só menos antiga do que essa primeira. Mas também é antiga. Também me lembra uma das minhas salas de aula também. Vamos lá. Número quatro. Então, aqui só vai circular essa aqui que é bem antiga, tá bom? Só essa. Observe o uniforme das estudantes. Faça um traço do que é antigo. Olha, gente. O antigo era... Eu achei, tá, gente? Eu acho bonitinho, tá bom? É socialzinho. Mas, realmente, pra brincar na hora do recreio, dá? É que naquela época as crianças não brincavam. Só ia pra escola pra estudar. No máximo, tinha um tempinho de merenda. Então, eu tinha que comer sentadas, quase não falar com ninguém do lado e voltar pro salajal. Hoje em dia, não. Vocês têm um tempo de merenda, pode comer, pode brincar à vontade. Então, tudo bem que o uniforme pra eu... Eu acho bonitinho, mas não era confortável realmente. Aqui, ó. Qual é o uniforme antigo? Esse ou esse? Onde a criança tá à vontade? Dá pra brincar bastante na hora do recreio? Aham! Então, esse aqui. Então, risca o antigo e circula o atual. Moleza, né? E vamos para a última página do dia. Vocês lembram que nós já fizemos várias entrevistas, não foi? Então, esse aqui também é uma entrevista, tá? Essa aqui é uma entrevista. Como assim? Você vai escolher uma pessoa antiga, tá? Não vale mais mamãe e papai. Eu quero mais antigo que mamãe e papai. Pede aí a vovó, vovô. Aí o tio não tem mais vovô e vovó. Ah, mas pode ser um tio bem antigo. Uma vizinha bem vovozinha. Escolhe aí uma vovó aí. Pode não ser a sua vovó, mas escolhe uma vovó. Né? A pessoa bem antiga. Pra perguntar as diferenças, ó. Escola de antigamente. Escola atual, né? De hoje. Aí você pergunta, como é que era o uniforme? Aí a pessoa vai dizer, como é que era o uniforme? E você coloca do lado, como é que é o de hoje? Brincadeiras no recreio. Será que tinha? Eu acho que não. Aí a pessoa mais antiga vai falar, como é que era? E você escreve as dias de hoje. Instrumentos usados na secretaria para escrever documentos. Gente, esse, né? É muito fácil. Eu usei. Gente, eu tô velha. A tia tá velha. Eu usei também. Máquina de datilografia. Por acaso, alguém tem em casa máquina de datilografia? Quem tiver, tira a foto que eu quero ver, tá bom? Porque tem gente que guarda. Eu acho mais barato. Quadro usado pela professora para escrever. Então, a pessoa antiga vai falar pra você e você escreve o que é diferente hoje em dia. Bancas escolares. Bancas. São cadeiras e mesas, tá bom? Bancas são as cadeiras e mesas. Aí a pessoa mais antiga vai dizer, como é que era? Antigamente. E aí você diz como é que é atual. Tá bom? Então, ó. Beijo e bora lá pro caderno. Aqui, turminha. Data 9 de nove de 2020. Nome. Circula. Número um, né? Circula os profissionais que trabalham nas escolas. Faz. Sua tia vai colocar aqui alguns profissionais, algumas profissões, né? E você vai circular. Quem fica na escola, quem trabalha na escola e quem não trabalha, você não vai circular. Então, lembrando, esse trabalhinho aqui, quem não puder copiar, está disponibilizado aí pra impressão. Então, copia. Que a tia quer colocar bem arrumadinho aqui. Então, eu vou apagar pra botar e colocar o outro. Tá bom? Copiou? Então, bora lá. Olha como a tia colocou aqui. Diretor ou diretora. Tia, o que é a esse aí? O que acontece? Quando nós queremos falar do profissional, diretor, diretora, em vez de escrever diretor e, de novo, diretora, é a mesma função, não é? Então, o que nós fazemos? Nós colocamos diretor e entre parênteses o A. Ou seja, pode ser diretor ou, mudando a vogal, diretora. Que no nosso caso, na escola, é a diretora. Gari, professor. Nós temos, né? Professor e professora. Então, a gente coloca o Azinho do lado pra indicar. Que pode ser professor ou professorá. Militar. Secretário ou secretária. Coordenador ou coordenadora. Coordenador. Muito bem. Me digam aí. Qual desses profissionais, ou quantos, né? Desses profissionais trabalham nas escolas? Fácil, fácil, né? Então, vamos lá? Diretor ou diretora? Claro. Então, vamos circular. Gari? Não. Gari? Existe gente da limpeza na escola, mas não é o gari. O profissional, o gari, é em outro lugar, fora da escola. Então, professor ou professora. Lógico, né, gente? Olha eu aqui. Muito bem. Militar. Que bom que eles existem, mas na escola não tem, não. Secretário ou secretária. Muito bem. Claro. Toda escola tem. Claro, claro, claro. Coordenador ou coordenadora. Claro, faz parte. Todos esses profissionais fazem parte da escola e, principalmente, da nossa escola. Tá bom? Beijo, meus amores. Beijo, meus amores.